Ok! Demora do soco da Dubu que tu levantou na vara de aumento. Um, dois, três, foi! Pai peito de peru! Tá bonito, chefe! Bota o ombro, Dubu! Bota o ombro, Dubu! Aproxima o ombro da mão e vai! Ombro Dubu, aqui ó! Ombro, ombro, porra! Joga no ombro! Joga no ombro, porra! Joga no ombro, tá? Ombro, ombro, ombro!